Vocês trouxeram do Titã, confirmam que o Comando Central do Pacífico foi aniquilado por um ataque de mísseis chinês. O Shang manda nisso tudo agora. Se sobrou algo da nossa frota, eles estão lá fora, cegos como morcegos. Avalie a gravidade da situação. Então, muito mais motivo pra termos cuidado. Por cair ela no pelotão, o Irish não vai gostar disso. Irish tem uma visão limitada. As circunstâncias são extremas. Ela vai com você. Entendido. O Irish é um cara bom. Eu vou ficar de olho nele. Obrigado, Pac. Você tem muito pela frente, mas tem dom pra liderança. Obrigado, Capitão. Alguma coisa que eu tenho que saber sobre o ataque na pista de pouso? Sim. Vai e pegue o Hacker. Pac, Hacker, vocês estão comigo nessa? Nossos últimos mísseis não podem ser desperdiçados. Ataquem a pista de pouso. Fiquem de olho no chão. E nos avisem quando os aviões deles estiverem no asfalto. Vamos acabar com os filhos da puta e continuar pra oeste. Entendido, Capitão. É moleza. Pac, Hacker, vocês podem não voltar. Muitos amigos não vão voltar. Mas é isso. Essa é a nossa chance. O pelotão que chegar à pista de pouso e disparar o sinalizador tem 30 segundos pra sair antes dos nossos mísseis caírem. Entendido. Não virem uma estatística de fogo, amigo. Ana? Vamos lá, Hacker. Não vem de historinha, não, pai. Tá com a porra do sinalizador? Não, não. Eu tenho ele aqui. Alguém sabe se a tempestade vai piorar? Sei lá. Pode melhorar em meia hora. Parece mais uma depressão tropical que um tupão. O que é um tupão? Você chamaria de cura-tonta. Com o 73 estágio, o plano tem que funcionar. Se errarmos o alvo, um monte de gente vai sofrer. Hacker, aí na frente. Tem um lugar que deveria sair da praia. Vamos pra lá. Cacete, cuidado! Cacete, cuidado! Cacete, cuidado! Vamos lá! 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 Vamos lá. O que é isso? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Cuidado. Tchau. Tchau, 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 tchau. O que é isso? O que é isso? Não pode deixar a razão controlada exatamente, mas temos que desativá-lo. É só encontrar a sala de controle. Vá escolha o local, mas cuidado com os inimigos. Rápido! O que é isso? Não estão vendo nenhum campo de aviação. Já encontrou, rap? Isso! Aí, a gente está fora daqui! Ah, na estrada! O veículo inimigo abandonado! Pô, rapaz! Eu quero achar um longa merda desse plato! A gente está fora daqui! 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 Oh, que você está fora daqui! Ah... Não estou aqui! Ah! Eu vou ficar fora daqui! Vamos lá. 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 O que é isso? Merda! Ele tá preso. Ok. Ok. Você vai ficar bem. Me ajuda a mover essa coisa. Tô tentando. Ponte do caralho, empurra! Ok. Não deixe se mexer, eu soltou o braço. Contato. Três alvos, subo neles! Alvos eliminando. Limpo. Aguardando. Ok. De volta pro carro. Varca quebra o piso. Ana, verifica o freio de mão. No três. Um, dois, três! Estamos chegando lá. Essa foi perto. A gente tem que sair dessa ponte, é muito perigoso. A gente não vai deixar você pra trás. Ninguém fica pra trás. Empurra! Cai, só me dá a sua mão. Você devia estar solto porque não vai, maldição. Ele tá preso em alguma coisa. Ele tá preso nas alças. Ele tá preso nas alças. Pega! Mas o que é isso? É um navio grande da palma. Meu Deus! Segura! Boca! Boca! Segura! Segura! Aguenta, firme! 1, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 2, 1... 1, 2, 3, 1, 3... Em seguida, 1, 2, 3, 1, 3... Que brava quebra pra cá na área. 2, 3, 2, 3, 2, 3 e 4... 3, 3, 4, 3, 4... 2, 5, 1, 2, 3... 3, 1, 2, 3... Patrulha, 2 mil metros. Estamos pegando de chuva, né? Estamos bem embaixo do campo de pressão. Vamos entrar por ali. Aquele ali já é! Caramba! Nunca achei que eu ia se gostar de entrar no esporte. Ah, como é bom sair da chuva. Você tá com os sinalizadores, Pat? Não esquenta, tá comigo? Ei, Pat, tá onde agora? Temos que voltar à superfície e confirmar as coordenadas. Não, 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 não. Quem foi que te perguntou alguma coisa? Quero ouvir de alguém, quem confia. É isso. Confirmar as coordenadas, lançar o sinalizador e dar um fora! Vamos lá! Há quanto tempo vocês trabalham juntos? O Irish e o Hacker se conhecem muito bem. O Dunn era de liga de pelotão. Então eles vão lá. O que aconteceu com o Doom? O mar levou ele. Eu... eu sinto muito. Não fazia ideia. A munição ali, Hacker. Vai lá. Eu não sou a pósia. O que é isso? 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 Atira ali! Vamos! O que é isso? 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 O que é isso?